Capotamento na MG428 tira a vida de homem de 29 anos e deixa a namorada em estado gravíssimo em Araxá. A Polícia Rodoviária Estadual de Araxá, na tarde de domingo 4 de fevereiro deste ano de 2018, por volta de 17 horas e 50 minutos, registrou um grave acidente no quilômetro 1 da MG428, rodovia extra de acesso a BR-262 em Araxá, onde no local um veículo Hyundai cor preta com placa da cidade de Araxá, capotou, deixando uma pessoa morta e outra ferida em estado gravíssimo. Infelizmente, o condutor do veículo, identificado como sendo o Alisson de Jesus Sobral, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já sua namorada, Ana Carolina Silva, de 24 anos, foi socorrida por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros em estado gravíssimo para a UPA de Araxá. O casal eram namorados e residiam aqui na cidade de Araxá. O sargento do corpo de bombeiros de Araxá, juntamente com sua guarnição, que atendeu a ocorrência, fala com a reportagem. Confiram. Boa tarde, Liga. Tão logo que nós chegamos, estava chuviscando, nós deparamos com as vítimas sendo amparadas por terceiros. No local, nós encontramos uma pessoa já sem óbito, a gente verificou, constatou-se o óbito e a moça foi retirada pela equipe do bombeiro, desencarcerada tão logo após. O sargento Marco Túlio, da Polícia Rodoviária Estadual, fala com a reportagem sobre o acidente. Segundo, fomos acionados por volta de 4h20, deslocamos imediatamente para o local, já chegamos aqui, as guarnições do corpo de bombeiros já realizavam os primeiros socorros, encontravam também uma grande aglomeração de pessoas. Segundo o relato das testemunhas, o veículo seguia sentido crescente, ou seja, 262, centro da cidade de Araxá, e no momento a pista encontrava-se molhada, no início de uma pequena chuva no momento. Então, provavelmente as causas foram uma saída de pista, devido à pista molhada, onde o veículo veio a chocar-se contra a árvore nativa e com isso o condutor do veículo veio a óbito no local e a passageira foi socorrida e conduzida até o pronto-atendimento municipal de Araxá.